Neste módulo nós vamos apresentar um pouco do que é possível fazer com ferramentas de internet, com softwares. E eu aproveito para apresentar para vocês o nosso software que roda dentro do site do nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em viabilidade econômica de irrigação, que permite calcular o balanço hídrico. Então, com base no modelo de PINIMA-MUNTIF, nós configuramos isso para fazer para todas as estações do Instituto Nacional de Meteorologia que temos no Brasil. Então, nós já temos cadastrado aqui dentro do nosso software todas as estações do Brasil e com o histórico de dados. Então, desde que a estação foi instalada, nós temos os dados já no nosso banco de dados. Só para mostrar para vocês então o que ele oferece, supondo escolher a estação aqui de Chapadão do Sul. Quando nós abrimos aqui a tela, então nós podemos escolher a cultura. Então, eu vou colocar por exemplo aqui, é uma cultura de ciclo curto, né? Por isso eu não vou pegar nenhuma espécie florestal. Vou pegar uma soja aqui, ó, de 140 dias. Um sistema radicular com profundidade 35 centímetros, profundidade efetiva, né gente? Lembrem-se disso. Tipo de solo. Então, eu vou pegar um solo da área experimental da UFMS, tá? Eu escolhi esse solo aqui, ó, argiloso, ok? Então, gente, lembrando que quando eu escolho aqui, né? De onde que vem essa escolha? O que que tem por trás desse botão? Tem anos e anos de pesquisa, tem muita informação de campo que é colocada aqui dentro, né? Do comportamento dos cultivares dentro dessa... dentro desses parâmetros que nós estudamos, né? Então, a data de semeadura fica aqui mais claro, porque é uma sugestão para a região a data de 15 do 10, né? Então, eu vou colocar aqui... eu vou manter essa data, tá? 15 do 10, e vou colocar aqui um ano qualquer. Nós só não atualizamos no último ano, tá? Então, os dados estão... vamos rodar... ó, água no solo eu vou colocar aqui 20, tá? Tá na sugestão 21. Ali, então, é a água... a quantidade de água que eu tenho em milímetros no início da safra, né? E o que o nosso software faz, então, é gerar um histórico de dados com base em todos os anos do histórico, né? Vou clicar para calcular. E aí, então, ele faz uma simulação de como teria sido o ciclo ao longo do histórico de dados. Então, veja que para Chapadão nós não temos data anterior a 2006, porque a estação foi instalada em dezembro de 2006, e como a data inicial de plantio, né? Nós colocamos aí para simular de 15 do 10. Então, ele pegou todos os dados de 15 do 10 até 3 do 3, que seriam 140 dias do ciclo, é com o que tem no banco de dados, né? 2016 ainda não está atualizado, então, de 2016 para cá, nós já temos esses dados, falta só atualizar no nosso sistema. Mas nós já temos aí, apenas para mostrar para vocês, então, como funciona o software, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, né? E aqui, gente, em vermelho significa déficit, em azul significa excesso, tá? Eu vou colocar aqui exibir valores para vocês entenderem um pouco melhor o que é isso. Então, para cada dia do ciclo, qual foi o valor, ou seja, a magnitude do déficit ou do excesso em milímetros, tá? Então, vejam que isso vai até os 140 dias, né? Então, tem o valor em milímetros de qual era o déficit naquele momento. Lembrando que não existe déficit negativo, né? Déficit hídrico negativo, né? O número negativo em si indica quanto que a cultura deixou de evapotranspirar em condições potenciais devido à falta de água no solo, né? Não existe o solo ficar negativo. A umidade do solo chega até o ponto de murcha, né? Até a umidade do ponto de murcha permanente e ali é a umidade residual, tá? Então, não existe umidade negativa, certo? Então, o negativo é apenas para mostrar o quanto ficou negativo dentro do balanço, né? Bom, gente, e é claro que às vezes a gente até tem alguma chuva, vejam aqui, ó, até teve chuva porque estava acumulado menos 39,9 de déficit e de repente caiu para 28. Então, houve chuva, mas ainda assim a chuva não foi suficiente para elevar o balanço hídrico a condições ideais de umidade. Então, ele se mantém, né? Mesmo com chuvas, ele se manteve aí em condições de déficit, em condições abaixo daquela linha de segurança que nós vimos no gráfico das aulas anteriores, do módulo 5, né? Bom, então tá aí, né, o que nosso software faz, você permite ainda, você pode exportar os dados como planilha de Excel, né? E por enquanto nós temos esse site apenas para o nosso grupo de pesquisa, ele não está disponível, essa parte do site não está disponível, né? É para o público, nós utilizamos ele como ferramenta de pesquisa para nós, mas eu só quero mostrar o que é possível ser feito, então, com esses dados, né? Com esses modelos e, como eu disse, nós utilizamos como parâmetro o modelo de PINima Montif, tá? Bom, um outro site interessante que eu quero mostrar para vocês é o eFlux, então, né, que eu falei no módulo anterior, e aí o eFlux da Google, criado pelo professor, dentre outros, né, o professor Richard Allen, que é famoso, muito conhecido, né, pelo modelo do boletim 56 da FAO, pelo modelo de PINima Montif modificado por ele, né? Bom, mas basicamente, vejam que, como a Google já tem, né, um banco de imagens, né, as imagens históricas que hoje já são disponíveis, então, a gente arrasta aqui para cima de Chapadão, por exemplo, né, escolhe um determinado intervalo de datas, eu vou deixar as datas que estão aqui mesmo, porque se colocar um período muito grande, ele vai ficar pesado, né, para baixar, então, na verdade, ele não baixa no primeiro momento, né, ele apenas apresenta para nós, ó, quais são as imagens disponíveis que nós temos para aquela posição, naquele período, né, aquelas datas que nós colocamos, então, isso aqui significa, ó, LandSat7, né, o satélite LandSat7, essa imagem, e aí nós temos o Path and Row, que é o nome, qual é a linha e coluna que nós estamos, né, do ponto de vista geográfico, tá? Bom, no ponto em que nós selecionamos, nós vemos que nós temos uma imagem de satélite que, justo em Chapadão, passa a órbita do satélite, ó, que é esse Path and Row, né, ele passa cortando o Chapadão, então, o ideal seria baixar as duas imagens e, através de um arquivo como QGIS, ARQGIS, juntar essas imagens, né, mosaicar a imagem. Mas eu peguei do LandSat7 só para mostrar para vocês, ó, que o LandSat7, ele tem uma pequena falha, foi até por isso que foi lançado o LandSat8, porque o 7 ficou com um problema no sensor dele, falhou uma faixa, né, então, até dá para trabalhar, né, se você tem dados aqui, ó, de uma área onde não está, não pega nessa faixa que queimou, né, o sensor, ainda dá para trabalhar. Bom, vamos escolher outra imagem, vamos pegar do LandSat8 que não tem essa falha. O LandSat8, então, está lá, ó, a data, né, esse código aqui é a data e a localização da imagem, e o interessante desse software é que ele já mostra, antes que a gente até visualize a imagem, ele já mostra a quantidade de nuvens, né, gente. Então, se a gente pegar, vou pegar essa com 88% de nuvens, só para vocês entenderem o que é que eu estou falando, né. Então, olha lá, estão vendo que como que eu vou trabalhar com uma imagem que tem nuvens? Nós não podemos esquecer que sempre que eu estou trabalhando com imagem de satélite, o satélite está em órbita, né, está no espaço, então, as nuvens impedem a visualização do satélite. Então, essa é uma imagem que eu nem vou baixar ela, né, com certeza 88% de nuvens, né, 88% da imagem está com nuvens e não dá para trabalhar. Então, ele permite a nossa escolha da imagem, ó, vejam aqui, 0% de nuvens, né. Então, qual é a imagem disponível nessa região, nessa data, já com praticamente 100 nuvens, né. Então, vamos lá, essa é uma imagem visível, né, olha lá, pega essa região. Então, para fazer, por exemplo, para uma região maior ou para o estado todo, você tem que ir baixando imagem por imagem e depois fazer o mosaico, né, juntar essas informações. Eu vou pegar aqui, ó, o NDVI, né, que se fala tanto. Então, aqui ele já sai calculado, só você baixar a imagem e exportar em formato de números, né, uma planilha de Excel e está lá o NDVI, ó, tá. Então, vamos pegar aqui, ó, aqui está a cidade de Chapadão do Sul, o campus da universidade, né, a fundação, Chapadão. Então, vamos ver aqui, tem uma região, tem um pivô. Então, olha aqui, ó, né, então aqui tem um pivô. Vejam, então, essa região, tá. E, enfim, essa é claro que é uma imagem aí de maio, né, que nós pegamos. Aqui, ó, 18 do 5, né, então ainda era uma época que ainda não estava tão seco. E, enfim, esse, então, é o NDVI. E aí nós temos como trabalhar ainda a temperatura de superfície, tá. Então, eu vou aproveitar essa imagem. Aqui perto de Chapadão, ó, nós sabemos que essa região que o NDVI está maior é o eucalipto, né, o eucalipto da fazenda Campo Bom, hoje, SLC Agrícola. Então, só para vocês verem, ó, nós temos uma região de solo nu, né, com certeza foi feito gradagem aqui, eucalipto e lavoura. Aqui, muito provável que nessa data seja milho. Então, vamos lá para a temperatura de superfície. Então, ele vai carregar uma imagem que, embora esteja colorida, cada pixel tem um valor, um valor de quê? NDVI, temperatura... Então, vejam como que a coisa se inverteu agora. Aquela parte onde era o eucalipto, ó, está mais clara por quê? Porque a temperatura é menor, né. Por que a temperatura é menor na superfície do eucalipto? Porque ele tem um sistema radicular mais profundo, então, ele tem contato com mais água, e ele consegue fazer a refrigeração da planta, né. Porque a evapotranspiração nada mais é do que a refrigeração. Aí, o que acontece com a lavoura aqui do lado? Está levemente com uma temperatura maior, e aquela região onde o solo estava exposto, né, solo que foi feito gradagem, a temperatura é bem mais alta, né. A cor mais escura indica a temperatura maior. Olha que interessante. Então, solo exposto, eucalipto e lavoura de milho. Temperatura mais baixa, média e alta, né. Então, assim, são várias coisas que dá para trabalhar, né, com esse e-flux e ele é aberto, tá, gente. É só você fazer o download da imagem aqui, ó, e depois trabalhar ela dentro de um software, né. Então, vamos lá para a evapotranspiração. Então, esses modelos também nos trazem a evapotranspiração. Ele vai carregar aqui a imagem colorida com dados de evapotranspiração. Ok. Tá lá, gente. Então, ó, de 0 a 125, né. Isso aqui, muito provavelmente, né, vejam, nesse intervalo aqui, é praticamente o nosso Kc, né, que a gente falou no módulo anterior. Então, estão lá as informações, ó. Então, vejam como você consegue estudar até a evapotranspiração de uma região. Porém, o único problema que dá evapotranspiração, gente, eles juntam os pixels, tá. Como são regiões muito grandes, né, eles juntam os pixels. Então, quando a gente aproxima, ó, vejam que se você tiver uma área pequena para estudar, uma parcela pequena, olha aí, ó, como que estão os pixels, né. Então, o ideal desse tipo de ferramenta é para trabalhar com levantamentos em nível de estado, em nível, né, de país, mas para a área pequena ele já não serve, por exemplo, para manejo, tá. Pelo menos não da maneira que está sendo disponibilizado aqui com esse tamanho de pixel. Mas, é claro, né, por outros softwares você consegue trabalhar sem juntar o pixel. Então, trabalhar em escala aí de 5 por 5 metros, por exemplo, já é possível, né, por imagens de satélite. Então, a ideia aqui era mostrar para vocês um pouco do que existe já na área de manejo, na área de informações, né, para dar suporte ao irrigante. E no próximo módulo vocês terão uma aula com o Beto, o Carlos Roberto Basolowski, que é aluno do mestrado da UFMS, né, e do grupo GPV, né, já está desde o início do grupo, fez graduação, é, sob nossa orientação, hoje mestrado. E ele foi um dos desenvolvedores do site, do nosso site, né, é um, o principal desenvolvedor e mantém o site. E nós colocamos, estamos colocando aos poucos todas essas informações, esses softwares dentro do nosso site, para facilitar, né, o trabalho, a pesquisa. Então, na próxima aula ele vai mostrar a parte do tratamento dessas imagens, né, como trabalhar essas imagens de satélite dentro de softwares de geoprocessamento, para transformar isso em números, né, e você conseguir, então, extrair o número do pixel de CGNDVI, temperatura ou evapotranspiração, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.